Oi gente, tudo bem com vocês? Juli de volta no canal para reagir a mais um vídeo junto com vocês. E hoje nós trouxemos um vídeo da Siti Badriah, uma música, né? Tá sendo o vídeo mais visto lá na Indonésia, então eu imagino que ela seja um talento da Indonésia, né? Então, eu ainda não vi, não conheço essa cantora, quero te convidar para assistir esse vídeo junto comigo. Vamos lá? É uma música bem dançante, né? Dari dan dari, dari di hatimu Insayangku, melakukanlah diriku Seperti seorang laku Ku ingin dibanjat campur Hey sayangku, hari ini aku shanty, shanty bagai bidang jari, bidang jari di hatimu Hey sayangku, melakukanlah diriku Seperti seorang laku Ku ingin dibanjat campur Emun lagi manja Maki pengen dibanjat Pengen berdoa Ela parece ser bem novinha também, né? Emun saja emang lagi shanty, tapi bukan shanty, shanty shanty, shanty shanty gini, hanya untuk dirimu Hey sayangku, hari ini aku shanty, shanty bagai bidang jari, bidang jari di hatimu Mand-ta, mand-ta Unaca, kalah diriku Seperti seorang laku Ku ingin dibanjat campur Olha que lugar lindo Amun lagi shanty Amun lagi shanty Amun lagi shanty Emang lagi manja, lagi pengen de manja Pengen berdoa anu dengan dirimu saja Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik Cantik-santik ini hanya untuk dirimu Emang lagi manja, lagi pengen de manja Pengen berdoa anu dengan dirimu saja Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik Cantik-santik ini hanya untuk dirimu Luar biasa Ela fala que ela é linda Luar biasa para ela Bom gente, ele é um vídeo, está sendo o vídeo mais visto lá na Indonésia Ela é uma menina muito bonita, uma linda E ela fez uma música dançante Eu falo do amor, que ela é linda, ela quer ser linda para alguém Então achei bem interessante, mais um talento da Indonésia Para um público um pouco mais jovem, achei muito legal Um ritmo gostoso Tá bom? Agradeço a sugestão Fica aqui o meu muito obrigado Terima Cassi, Indonésia Não esquece de curtir o vídeo, suca Se você não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o seu comentário E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tudo de bom para vocês, tchau, tchau Tchau